Erasto, Paris, 1863 Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas. Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira porque suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus Ide e pregai a palavra divina É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação Ide e pregai Os espíritos elevados estão convosco Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício Pregareis o desinteresse aos avarentos a abstinência aos dissolutos a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas Palavras perdidas bem sei, mas que importa É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear porque ele não frutificará não produzirá se não sob os esforços incessantes da inchada e da charrua evangélicas Ide e pregai Sim, vós todos homens de boa fé que tendes consciência de vossa inferioridade ao contemplar no infinito os mundos espaciais partia em cruzada contra a injustiça e a iniquidade Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro que dia a dia mais se expande Ide que Deus vos conduz Homens simples e ignorantes Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar Ide e pregai Que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação de fraternidade de esperança e de paz Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos Pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores Ide homens que sois grandes perante Deus E que mais felizes do que Tomé Credes sem querer ver E aceitais os fatos da mediunidade Mesmo quando nada conseguisteis obter Por vós mesmos Ide o Espírito de Deus vos guia Marcha pois para a frente Grandiosa falange da fé E os pesados batalhões dos incrédulos Se desvanecerão diante de ti Como as névoas da manhã Aos primeiros raios do sol A fé e a virtude que transporta montanhas Disse Jesus Mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas São as jazidas da impureza E de todos os vícios da impureza No coração humano Parti pois cheios de coragem Para remover essas montanhas de iniquidades Que as gerações futuras não devem conhecer Se não como pertencentes à idade das lendas Da mesma maneira como só Imperfeitamente conheceis Os períodos anteriores à civilização pagã Sim As revoluções morais e filosóficas Vão eclodir em todos os pontos do globo Aproxima-se a hora Em que a luz divina brilhará Sobre os dois mundos E depois Levando a palavra divina aos grandes Que a desdenharão Aos sábios Que desejarão prová-la E aos simples e pequeninos Que a aceitarão Pois principalmente Entre os mártires do trabalho Nesta expiação terrena Encontrareis entusiasmo e fé Ide Que estes receberão jubilosos Agradecendo e louvando a Deus A consolação divina que lhes oferecertes E baixando a fronte E baixando a fronte Renderão graças pelas aflições Que a terra lhes reservou Arme-se de decisão e coragem A vossa falange Mãos à obra O arado está pronto A terra preparada Parai Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa Que vos concedeu Mas cuidado Que entre os chamados para o espiritismo Muitos se desviarão da senda Atentai pois no vosso caminho E buscai a verdade Perguntareis então Se entre os chamados para o espiritismo Muitos se transviaram Como reconhecer os que se acham no bom caminho Responderemos Podeis reconhecê-los pelo ensino E a prática dos verdadeiros princípios da caridade Pela consolação que distribuírem aos aflitos Pelo amor que dedicarem ao próximo Pela sua abnegação e o seu altruísmo Podeis reconhecê-los finalmente Pela vitória dos seus princípios Porque Deus quer que a sua lei triunfe E os que a seguem São os escolhidos que vencerão Os que porém falseiam o espírito dessa lei Para satisfazerem sua vaidade e sua ambição Serão destruídos Seja bem-vindo ao canal de filosofia A filosofia do espiritismo